O campeão paulista dos mais de 100 gols está no campeonato brasileiro, 100 gols. Em duas partidas, não saiu do 0 a 0. Em casa, contra o Coritiba, a necessidade de mudar isso tudo é encarada com seriedade. O Palmeiras leva apenas 10 minutos para furar o esquema do técnico Heron Pereira. Luizão recebe de Galeano e abre o placar. Palmeiras, 1 a 0. Galeano vai para a área e obriga o goleiro Anselmo a uma bela defesa. Mas é só isso. No resto do primeiro tempo, o Palmeiras toca lento a bola e permite que o Coritiba até arrisque no ataque. No segundo tempo, o Palmeiras volta arriscando mais no ataque, mas cabe a Alberto do Coritiba facilitar as coisas. Ele faz falta feio em Cafu e é expulso. O caminho agora está aberto. Depois de bela jogada pelo meio, Djalminha recebe na área. Driba o zagueiro, arruma a bola e faz. Palmeiras, 2 a 0. Bola lançada no meio do campo. Rincon livre pega na veia e manda no ângulo. Golaço. Palmeiras, 3 a 0. O quarto gol é questão de tempo. Elivelton ataca pela esquerda e cruza para o meio. Rincon deixa a bola para Luizão fazer 4 a 0, Palmeiras. O goleiro Anselmo faz defesas importantes, quase milagres, mas não evita o quinto gol. Paulo Sérgio faz pênalti em Luizão. E ele mesmo cobra e fecha o placar. Palmeiras, 5. Coritiba, 0.